Fala aí meus queridos, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo usada, mano, eu tô aqui no Pra Factory Antes que a gente perca aqui, então ó, já faz o seguinte, meu parceiro, deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações Compartilha esse vídeo com um amigo, lembrando, mano, a partir de hoje, cara, eu quero postar, voltar a postar os 3 vídeos todos os dias, tá? Então vai ter vídeo às 9, às 13 e às 17, cola com nós, e também, mano, passa no canal do Nicolas que tá aí na descrição Porque o Nicolas está participando de Rei Pirata junto comigo, onde tem essa série que eu tenho incluído ensinar o Nicolas a jogar E depois a gente vê que o Nicolas vai ser o Rei dos Piratas Que isso já sabe quem vai ser, né? Claro, com certeza que eu Olha, Nicolas, se eu já de... 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 de sangue do Paraguay, eu te derrotei Ah, João, aquilo não valeu, foi injusto Ah, foi injusto? Foi, completamente Ó, ganhei uma Flame, você quer ela pra alguma coisa? Não, tô cansado dela Fiquei triste quando peguei ela 4 vezes seguidas Quer gerar fruta? Ah, a gente pode gerar, será que vai vir alguma coisa legal? O meu vai vir uma... Mas guarda ela, guarda ela, guarda ela, pô Às vezes, pra gente usar pra Ride, se você não quiser A Flame? É, se você não tiver ela... Ó, já... mano, mentira A Flame eu acho que eu tenho Eu quero, João O quê? Aqui você tá Isso aqui não é a Flame Eu peguei duas Flames Ah Eu pensei que você tem pegado uma... uma boa Ah, no nariz, mano, no nariz, cara Eu... eu... o quê? Cadê tu? Tô aqui Aqui, onde? Eu falei que eu ia pegar? Ah, você pegou a Buda? Ihihihi Você já tinha gastado a Buda? Já? Eu peguei... eu peguei, eu acho que... Três ao total Só que eu acabei perdendo uma Porque eu morri E aí eu tô comendo Ah, entendi, dá Então, tá bom Guarda aí Faz o que você tiver pra fazer Mas, Nifra, é o seguinte Hum, corte Olha, eu estava aqui, né Eu... não sei se você sabe Mas eu peguei a Black Lag V2 Olha como eu chuto agora Olha como é que eu vou Olha o que que eu faço Vou me afundar em minhas lágrimas Não, não se afunde em suas lágrimas, não Não, tchau Ah, então tá bom, tchau Você me deixou só Uai, você... você não... não aparenta mais por aí E, cara, eu estava upando, né A... a... a minha Black Lag E eu pensei assim Por que não derrotar os boss, né Porque você sabe que os boss Eles que dão mais maestria pra gente, correto? Correto Olha, eu tô aqui no Diamond Ele nem sabe o que que é o Diamond Sei sim, calma aí Já tô indo E... O que que foi? Vou derrotar Eu já ia falar que você tava treinando com a minha cara Ó Finaliza ele aí Finaliza ele aí Que eu já... já... já deixei ele no... No finalmente E, bom, mano Eu falei assim Nossa, por que não derrotar os bosses Pra poder pegar maestria? Até porque, mano A minha Black Lag Ela tá maestria 258 É... E pra desbloquear todas as habilidades dela É maestria 400 Então, você já... já começa a pensar aí, Nicolas 400 de maestria Já tem que trabalhar o monte O monte, o montão Eu pensei que a gente ia derrotar o do Flamingo também O do Flamingo? Não, não, não Porque é o seguinte Cadê você, Nicolas? Eu tô chegando, calma Nessa de ficar derrotando todos os bosses Eu falei Vou derrotar o último boss E aí, eu ganhei isso daqui É a outra chave que você tinha falado lá? Exatamente Essa é a chave pra conseguir Water Kung Fu Karatai Eu quero Você quer? Você não pode querer Ah, mas eu quero, eu tento Então, eu derrotei lá o meninão e ganhei, velho Cara, foi muito na sorte E eu tive muito... Nossa Senhora Virei o peão da Jequiti aqui Mas eu tive muita sorte Peraí, Nicolas Aceita os aliados aí Porque eu quero derrotar esse aqui de novo Eu tive muita sorte Porque eu falei Vou derrotar o último boss E vamos ver o que acontece E nessa, mano Eu... Você aceita o meu aliado, cara de picuinho? Aceitei Uai, tomei mó dano, mano Ah, esse tá fraco Tô fraco Você vai ver o que tá fraco Enfim E aí, mano Veio de primeira, tá ligado? Até na minha outra conta Que tinha o dobro de drop Eu não consegui E aqui eu consegui Ah A sorte É dividida Não E lá na minha outra conta Eu tentei, tipo assim Várias vezes, tá ligado? É... Não foi Tipo assim Eu acho que eu demorei Umas três, quatro vezes Pra derrotar Quando eu ganhei a chave Eu nem sabia que dropava a chave Quando eu ganhei Que, tipo assim Eu... Eu... Eu fui me perguntar Pra que que servia, né? Fui buscar entender Então eu já tô fazendo o seguinte, Nifolas Eu já tô vindo aqui Usar minha chave Porque oportunidade a gente não perde Então, ó É... A gente vem e fala com esse carinha aqui, ó Você, jovem padawan Que quer pegar a sua... É... A sua... A sua Water Kung Fu V2 Você tem que derrotar aqui o Tid Ó, tem o... O Tid aqui tá de novo Você quer vir aqui derrotar ele? É... Num... Num da caveira? É, num da caveira O último boss É... É porque eu tô meio bugado Mas tô chegando Olha, então aqui, ó Você pega a sua chave Que você vai conseguir ir lá Com o Tid lá É só você ir lá Bonitão e tal Pega a chave E fala com esse carinha aqui, ó O Die Grock The Sharkman Esse... Esse é o processo Lá do Black Lag A gente tem que abrir a porta Aqui a gente tem que entregar a chave Pra aquele cara O que ele vai fazer com a chave Eu já não sei Mas eu vou derrotar aquele meninão De novo Pra pegar uma maestria Da hora, hein Ô, João Não tô gostando não Essa sua raça é muito quebrada Por quê? Ó... Eu cheguei agora Pra você não entender Ué, na... Lá na... Na... Da caveira Olha, eu tô vendo você agora Derrotando, ó Agora, agora Ó que minha grande beleza Tom, Lee Ó, eu vou deixar você terminar aqui Poder derrotar, então Certo, muito obrigado Só chega pro finalzinho Não, o importante é pelo menos chegar, né? O importante é participar Nossa, eu ganhei... Por que eu ganhei uma estreia com a Buda? João Hã? Cadê tu? Tô aqui Aqui onde, rapaz? Ah, você conseguiu a chave, ó, gente O Nicolas conseguiu aqui ao vivo Agora é só vir aqui, ó, Nicolas E tipo assim Não que você precise ter os requisitos já agora Mas tu pode vir aqui E já deixar ali o... O negócio já, tipo, feito Que daí... É... Quando tu tiver os requisitos Tu vem aqui e troca Ó... É... Só falar com esse meliante aqui, ó Nossa, que sorte Não, agora eu vou fazer o seguinte Porque eu não sei exatamente É... Qual maestria que eu tô com o Sharkman Então, ó, eu já dei restart aqui Porque eu tô aqui na ilha com os Palpoint E eu vou pegar o... O Water Kung Fu Pra ver quanto que eu tô de maestria Hum... 303 Dá Demora Mas dá Não, pode até dar e tal Mas, poxa Ah, João Tudo é uma batalha Não, mano Fiquei triste agora, hein Fique feliz Hum... Hum... Não consigo Fique... Quer que eu... Quer que eu te deixe feliz? Ah, como você vai me deixar feliz? Pra mim ainda falta todos os estilos de luta Não, você já pegou o Super 1 É... Não, mas eu tô falando pra... Até pra pegar esse daí Você tá O... O Black Lag V2 Então... Tá longe Não, mas o Black Lag Tu pega ali rapidinho, ó Agora o negócio aqui Tem que ficar upando a... A maestria, olha Daí que eu vou pra onde? Dessa ilha Dessa daqui Você já tá aqui level É, eu tô Level baixo ainda 100... É, tem... 100... É, 1250 Eu acho que depois daqui Tu vai lá pro barco Aquele lá assombrado? É, tu vai entrar lá dentro Quer que eu vá dar uma espionada já pra saber? Não, não Lá é certeza Só que eu acho que lá é 1300 o level Olha que vacada no meu coração Eu acho, né? Eu acho Não, mas isso aqui a gente confere aqui, ó Rapidinho Só pesquisar Location Brox Fruta Brox Fruta, João Aqui mostra tudo Tudo mais um pouco É pior que mostra mais um pouco mesmo Ó Mil... Deixa eu ver Deixa eu ver 1200 A gente tá aqui, né? Lava Pirates A gente vai no 1250 Ah, então eu já posso ir É, então você já vai lá Já, já aproveita Já faz a farra Nossa, agora pra mim Pegar Water Kung Fu V2 Ai, moleque Vai demorar, hein? Tô com 309 de maestria Ô, dor no coração, viu? Não é 400? É Você já não tem dobro de maestria? Tenho Então, é um piscar de olho Ah, um piscar de olho Não é não, mano Vai demorar um tempo Olha, mas eu tô feliz já Por ter conseguido a chave Estamos Que eu também peguei Nossa, tipo assim Eu juro que eu não esperava pegar a chave Esperar algo pra mim Que tava totalmente fora de mão, velho Eu não acreditava Foi o inesperado que aconteceu Não, foi Foi que nem eu te falei Eu fui fazer o testezinho lá E vraulis E peiba Bom, agora, mano Isso é bom Tipo, isso me deixa muito feliz De ter acontecido Por quê? Porque Esse é o último estilo de luta Que dava pra desbloquear aqui Em tese ele era mais difícil Que o Que o O Black Lag Porque No Black Lag A gente precisa derrotar o Ice ADM Que no caso É o segundo É o segundo boss mais forte E o Tid É o boss mais forte daqui Então, tipo assim O Black Lag Em tese era mais fácil Então, beleza Eu fui lá Fiz o Black Lag e tal E tranquilo Porque como a gente tá de Buda, mano A gente acaba tendo que pegar Bastante maestria Com os estilos de luta Porque é o que a gente usa Pra acabar derrotando os caras Então, tipo assim Quando a gente É... Enquanto a gente tá upando assim É bom já upar o estilo de luta Então, mano É uma mão que lava a outra E agora Eu vou poder ter O Sharkman Karate V2 Que, olha Eu estou ansioso Quero ver se ela vai casar bem Com a Buda Bom que a gente testa Todos os estilos Que eu não fiz isso Não testei E, mano Agora é upar Agora é aproveitar essa fase de novo Com o Water Kung Fu Tem mais aí 89 de maestria pra pegar Mas a gente vai pegar E no final dos contos Vai dar tudo certo Família, é isso Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Gostou? Deixa aquele like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E fode Tchau 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 Tchau